O que é isso? Em marcas de palma de sal É um droguiço, tão bonitinho Quando tiver olhando há um rabiço É um droguiço, tão bonitinho Quando tiver olhando há um rabiço Mas o Duguito é maluquito Ele é cachorro, vai pular igual cabrito A cansa tava arrumada, limpava até a escada Tudo se que a mafinasse Tava tudo arrumadinho, cheirou-se bem fininho E de repente acontece Uma bagunça é tipo um furacão 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 Uma bagunça é um Duguito, tão bonitito Quando tiver, ela vai lá o rabito É um Duguito, tão bonitito Quando tiver, ela vai lá o rabito Tchau! 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 Tchau!